Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vocês viram ontem o evento da Sony anunciando o novo Playstation 5 Foi bem maneiro, quem acompanhou ao vivo aí viu, foi bem interessante, mas a galera bugou com uma coisa Logo no comecinho, o que me aparece? O símbolo da Rockstar Geral ficou, será que é o GTA 6? Será que é o GTA 6? Geral ficou, GTA 6, GTA 6 E não, não foi lançado o GTA 6, não foi nem anunciado o GTA 6 pra dizer a verdade Inclusive já vou falar que esqueçam o GTA 6 O que aconteceu? Simplesmente foi um anúncio para Playstation 5 de que eles iriam fazer uma versão Iriam não, vão fazer uma versão remasterizada do GTA 5 para PS 5 Exatamente Esse remasterizado conta com melhorias de gráficos, processamento mais rápido, mais bonito, mais responsivo do que nunca São os remakes que é possível ser feito E também, claro, para atrair mais usuários, eles anunciaram que vai ser expandido no Playstation 5 Exatamente, vai ser expandido especialmente no modo história Mas só para PS 5, PS 4 não vai ter isso não E só quem tiver o Playstation 5 é que vai contar com, claro, GTA Online GTA Online Só que conteúdo especial somente para PS 5 Cara, que jogada da sonha, né? Mas eu vou falar um pouquinho o que foi isso daí Também para atrair mais players para o GTA 5 do PS 5, né? A Rockstar vai dar um milhão de dinheiros do GTA Eu entendi no dia que eu vi que ele ia dar um milhão por dia Eu acho que é muito milhão por dia Mas a matéria que eu estou lendo aqui está dizendo que é um milhão por mês Até o lançamento do jogo no Playstation 5 Mas o importante é que vai dar um milhão Vou descobrir se é por dia ou se é por mês e eu falo lá no Twitter, tá? Porque eu já entrei ontem Vou entrar hoje, se minha conta subir um milhão eu já sei que é por dia Acho que não é não Mas vamos ver Bom, mas o que foi isso? Minha visão Aí logo depois disso, todo mundo no Twitter começou a galera Ah, pensei que ia ser GTA 6 Ah, mas isso aqui é um absurdo Isso é propaganda enganosa É não sei o que, é não sei o que Mas olha só, a Sony tem que atrair os players para o PS 5 Qual é a forma dela fazer isso? É pegar os jogos de maior sucesso Não abandonar e levar para o PS 5, certo? E qual é o jogo de maior sucesso na plataforma do Playstation? GTA 5 É o jogo de maior sucesso na plataforma, não tem jeito É o que tem mais players É absurdo, é um colosso GTA 5 Então nada melhor do que a gente fazer uma parceria com a Rockstar E migrarem para o PS 5 Dando benefícios para quem tiver o GTA Quem jogar o GTA 5 no PS 5 Então eu achei que foi uma jogada de marketing bem interessante E outra coisa Quem for comprar um novo videogame Ninguém vai comprar o PS 4 O cara já vai comprar direto o PS 5 Aí fala Pô, mas eu tenho o PS 4 pra quê? Ah, eu quero o PS 4 pra quê? É pra jogar o GTA 5? Mas tem no PS 5 Ah, eu quero jogar Fortnite Mas vai ter Fortnite no PS 5 também Já foi dito isso A Epic Games já falou isso no lançamento Então eu achei que foi uma jogada bem maneira Não achei que foi bola fora não A galera achou que foi bola fora Foi enganação Não achei não Achei muito maneiro Jogar de marketing do Cacilda E é isso, cara É o mundo dos business É o mundo dos games Temos que ir pra onde tem mais gente Pra atrair mais público Pra poder ir pra nossa nova plataforma É assim que pensa a Sony É assim que pensa todo mundo Eu gostei Achei uma boa notícia E espero que os donos de GTA 5 Não precisem comprar pro PS 5 Eu espero, né? Espero que seja Dê pra utilizar E instalar E lá ele já atualiza por cima de novo Bom, vamos aguardar e ver Qual vai ser A data do lançamento do PS 5 Efetivamente Foi anunciado ontem Ou dia 10 Dia 11 no caso Foi anunciado dia 11 E vamos ver efetivamente A data que as vendas irão começar Isso ainda ninguém sabe Tá um mistério Esse foi um vídeo curtinho Só falando sobre o GTA 5 Gostou que vai ter GTA 5 Já pra PS 5 Logo de cara? Você gostou? Deixa aqui embaixo Seus comentários Se inscreva no canal Me siga no Twitter Facebook No Instagram E nas redes sociais Falou? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E aí Segue a vida que vai melhorar Tchau, tchau